Olá galera, chegamos para mais um programa Bahia Motor com as principais notícias do segmento motorizado. Confira as novidades. Fábrica da BMW em Manaus já produziu 80 mil motocicletas. Nissan completa 21 anos de Brasil e anuncia mais um turno e novos empregos. Estelantes dispara nos mercados do Brasil e da Argentina. Volvo recebe pedido de 100 caminhões elétricos na Europa. Modelos da Jeep ganham cada dia mais espaço no mercado. E os pilotos Enzo Elias e Lucas Salles ganham a Porsche XP em Goiânia. Tudo isso você confere no programa Bahia Motor. A BMW Motorrad comemora 80 mil motocicletas fabricadas na sua unidade brasileira em Manaus. Um número recorde. Confiram! A BMW Motorrad comemorou esse mês o marco de 80 mil unidades de motocicletas produzidas no Brasil. O número foi alcançado com a super esportiva BMW S1000RR. Com capacidade de produção de 15 mil unidades por ano, a fábrica de Manaus é a única da BMW Motorrad, 100% dedicada a motocicletas fora da Alemanha. A planta produz com a qualidade global do BMW Group, fato comprovado por auditorias de produtos diárias, feita por uma equipe qualificada, seguindo os padrões globais do grupo BMW. Atualmente são feitos 8 modelos na planta G310GS, G310R, F750GS, F850GS, F850GS Adventure, S1000RR, R1250GS e R1250GS Adventure. Segundo a montadora, o marco histórico é mais uma prova que o consumidor no Brasil percebe nos modelos aqui produzidos, alto nível de qualidade das motocicletas. No total, a BMW Motorrad completou 12 anos de produção no Brasil. Entre 2009 e 2016, a marca compartilhou a linha de produção com um parceiro local, em Manaus. Em outubro de 2016, o BMW inaugurou sua fábrica própria na cidade. A BMW S1000RR tem motor 4 cilindros de 207 cv a 13.500 rpm e 113 Nm de torque máximo. A elasticidade é marcante entre 1.500 e 14.500 rpm. Já estão disponíveis 100 Nm. O segredo está na tecnologia BMW ShiftCam, que varia a abertura das válvulas para garantir o melhor desempenho em todas as faixas de rotação, particularmente nos regimes baixos e médios. Há quatro modos de pilotagem, Rain, Rod, Dynamic e Race, além da opção Modo Pro, que traz configurações adicionais de pilotagem. Traz também mudança no controle de tração, o limitador de velocidade de pierce lane e o Shift Assistant Pro, assistente que permite realizar trocas de marcha ultra rápidas sem precisar acionar a embreagem. A fábrica da BMW Motored conta também com a utilização de energia de fontes renováveis e, com isso, promove a redução das emissões de CO2 em suas atividades. A empresa conquistou a certificação EREC, um instrumento de compensação do consumo de energia elétrica provenientes de fontes que emitem CO2 na atmosfera. Desde 2019, a energia da fábrica é proporcionalmente compensada pela geração no complexo eólico de Morrinhos, em Campo Formoso, aqui na Bahia. A Nissan comemora 21 anos de Brasil e anuncia mais de um turno e novos empregos na planta de resíduos no Rio de Janeiro. Confiram! A Nissan completa 21 anos do início de suas atividades oficiais no Brasil e anuncia um passo importante em seu plano de transformação no país. A partir de fevereiro, o Complexo Industrial de Resende, no Rio de Janeiro, ganhará mais um turno de produção. E a grande notícia é que, para viabilizar a operação, a empresa vai contratar 578 novos funcionários, que passarão a atuar nesse novo turno que será aberto. Para começar o segundo turno no prazo previsto, a Nissan vai iniciar a seleção e a contratação dos novos funcionários já nesse mês de outubro. Todos eles serão treinados internamente na Unidade Industrial de Resende, por funcionários especializados, mestres formados pela empresa no Brasil e em outros países. A formação será em áreas que simulam os processos da linha de produção, garantindo assim que todos aprendam desde o início o DNA de excelência e qualidade da manufatura global da Nissan. A montadora confirma que o Complexo Industrial de Resende é estratégico para a evolução da Nissan no Brasil e em toda a América do Sul. Com o novo turno, a empresa terá mais volume para suprir a forte procura que o novo Kicks está tendo desde a sua chegada ao mercado. A Nissan irá reforçar a produção para atender a forte demanda pelo novo Kicks, lançado em março deste ano, tanto no mercado interno quanto em outros países, com a exportação do modelo brasileiro. No Brasil, além do novo Kicks, o novo Versa e a picape Frontier também seguem uma rota de sucesso. A nova Frontier, inclusive, bateu consecutivamente seu recorde de vendas no mercado nacional em agosto e setembro. Ao mesmo tempo, com o modelo 100% elétrico Nissan Leaf, a marca japonesa é protagonista da eletrificação no país, onde atualmente está ampliando sua rede de concessionárias, homologadas para comercializar o veículo, de 7 para 44 pontos de vendas. A transformação da Nissan no Brasil vai além de oferecer inovação nos produtos. A rede de concessionárias também segue em evolução e se adaptando ao novo padrão mundial da marca. Este ano, 12 concessionárias começaram a operar com o novo padrão de layout e identidade visual em diferentes estados do Brasil. Além disso, mais 13 já estão no processo de transformação, estando em construção total ou em reforma. O foco é tornar ainda melhor a experiência do cliente com a marca. A Nissan segue diversificando e evoluindo no processo de integração do mundo digital com as atividades presenciais e a rede é incorporada nessa nova jornada do cliente. Tanto que, usando o auxílio da inteligência artificial, o WhatsApp da Nissan disponibiliza o test drive de forma automática e integrada com as concessionárias e ainda permite falar sobre revisão periódica e assistência. Outra recente inovação totalmente digital lançada pela marca japonesa no Brasil, o showroom virtual Nissan, que estreou em junho, é uma maneira de levar a concessionária para dentro da casa do cliente ou para onde ele quiser. Assim, mesmo quem pretende ir a uma loja comprar seu veículo, pode antecipar informações com riqueza de detalhes e imagens antes de se deslocar. Afinal, o showroom virtual Nissan permite a imersão interativa com os produtos da marca por meio da realidade virtual, fotos e vídeos, que destacam seus atributos e tecnologias em um ambiente democrático aos dispositivos. E ninguém segura a Stellance. A empresa continua na liderança do mercado no Brasil e na Argentina. Parece que ninguém segura a Stellance nos mercados do Brasil e da Argentina. A empresa vem emplacando um recorde atrás do outro nas vendas de automóveis e comérciais leves. No mercado brasileiro, a Stellance emplacou 44.964 unidades em setembro, alcançando 31,4% de participação de mercado e posicionou seis modelos entre os dez mais vendidos no mês. Destaques para as picapes Fiat Toro e Strada e o Jeep Compass. No acumulado do ano, as vendas somam 485.525 unidades e 32,9% de participação de mercado. Seis modelos estão entre os dez mais vendidos desde janeiro, com destaque para a Fiat Strada, o veículo mais vendido no Brasil, com 85.386 unidades emplacadas no ano. Com quatro modelos entre os dez mais vendidos do país, Nova Toro, Nova Strada, Argo e Mobi. Nesta ordem, a Fiat fechou setembro na liderança do mercado nacional de automóveis e comérciais leves. Os números mostram que foram emplacadas 29.027 unidades com 20,3% de participação. É o nono mês consecutivo da marca à frente do ranking brasileiro. No acumulado do ano, a Fiat avançou na liderança do mercado brasileiro, com 335.512 veículos vendidos e uma participação de mercado de 22,7%. É a marca que mais cresceu no país, avançando sete pontos percentuais de market share na comparação com o mesmo período de 2020. A nova estrada continua como o veículo mais emplacado do Brasil em 2021, com 85.386 mil unidades e 5,8% de participação nas vendas totais. Outro destaque da marca é o Argo, com 65.426 unidades vendidas, 4,4%. A nova Toro foi destaque em setembro como o segundo veículo mais vendido no ranking geral, com 6.852 unidades emplacadas, um recorde desde o seu lançamento. Com 19.981 unidades comercializadas até setembro deste ano, a marca Peugeot registrou um crescimento de 146%, comparado ao mesmo período de 2020. No acumulado do ano, a marca dobrou sua participação de mercado, comercializando 53%, mais carros do que no ano passado inteiro. Em setembro, a marca anunciou o início da comercialização da versão elétrica do seu hatch esportivo, o E208 GT, primeiro veículo elétrico da Peugeot no país. Já a Citroën segue seu crescimento acima da média do mercado brasileiro em 2021. Nas vendas acumuladas até o mês de setembro, a marca comercializou 15.629 veículos, um crescimento de 52%. Somente em setembro, com 1.859 unidades emplacadas, a Citroën registrou um crescimento de vendas de 84% em comparação com setembro de 2020. Também nesse mês, foram comercializadas no Brasil 180 picapes RAM, modelos 2.500 e 1.500. Com este resultado, as vendas anuais sobem para 2.621 unidades, o que representa 7% dos emplacamentos do segmento premium. A RAM 2.500 está entre os cinco modelos premium mais vendidos no Brasil. Cresce o mercado de elétricos para caminhões Volvo na Europa. Empresa recebe pedido de 100 unidades do modelo FM Electric. A Volvo Trucks recebeu um pedido de 100 caminhões FM Electric da maior empresa de transporte e logística do norte da Europa. Até o momento, esta é a maior encomenda de caminhões elétricos Volvo e uma das maiores de todos os tempos para caminhões elétricos pesados em todo o mundo. As primeiras entregas do Volvo FM Electric para a DFDS ocorrerão no quarto trimestre de 2022 e continuarão ao longo de 2023. Os caminhões serão utilizados para transporte de curtas e longas distâncias no sistema logístico na Europa. O FM Electric transporta cargas de até 44 toneladas, peso bruto total, com autonomia de até 300 quilômetros. Com uma sessão de recarga rápida durante o almoço, esta distância pode ser aumentada. Os veículos podem receber tanto recargas lentas noturnas na garagem, cada caminhão vem com um carregador CA, quanto recargas rápidas de alta energia em pontos ao longo da rota, carregamento CC. A tendência de eletrificação no mercado de caminhões pesados está acelerando. Na Europa, este ano já foram emplacados centenas de caminhões elétricos acima de 16 toneladas. Destes, aproximadamente 40% são Volvo. Segundo a Volvo, o objetivo claro é impulsionar. A mudança para caminhões elétricos e a meta para 2030 é que metade das entregas globais de caminhões sejam de veículos elétricos. A Volvo Trucks iniciou a produção em série de caminhões elétricos em 2019, sendo uma das primeiras marcas de caminhões a fazê-lo. A linha de produtos agora inclui seis modelos de caminhões elétricos Volvo FH, Volvo FM, Volvo FMX, Volvo FE, Volvo FL e o Volvo VNR, vendido na América do Norte. Está difícil segurar os modelos Jeep no mercado brasileiro. Com 80 anos de presença no país, a marca só cresce com seus novos veículos. Está difícil para a concorrência desbancar a Jeep da liderança do segmento de SUV médio. E olhe que existem bons produtos no mercado e cada dia está chegando mais. No ano em que a Jeep completa seu 80º aniversário no mundo, a marca vem acumulando excelentes números no Brasil e ajudando o seu posicionamento entre as primeiras do mercado. Os últimos números apresentados mostram que a Jeep teve o melhor trimestre da sua história. E a marca alcançou 8,3% de market share no acumulado dos meses de julho, agosto e setembro. O terceiro trimestre de 2021 terminou para a Jeep com 38.506 carros vendidos, sendo que em setembro foram 11.408 veículos. A Jeep alcançou 23,1% de participação em SUVs, quando considerado os últimos três meses. No mesmo período, mais uma marca inédita alcançada. 8,3% de participação de mercado na indústria. Mais uma vez, o Compass liderou entre os SUVs, mas em setembro ele também conquistou a posição inédita de segundo lugar entre os automóveis. Ou terceiro, se forem considerados comerciais leves também. Com 6.824 unidades comercializadas, o modelo teve ainda o segundo melhor mês da sua história. E foi responsável por 49,1% das vendas de seu segmento de SUV médio. No ano, já são 52.871 carros comercializados. Com 9º lugar no ranking geral de automóveis e comerciais leves, o Renegade teve 4.503 veículos vendidos em setembro e 18.067 no terceiro trimestre, período em que foi responsável por 17,2% de seu segmento de SUVs compactos. O modelo chegou a 42.415 unidades em 2021. Os pilotos Zenzuela Elias e Lucas Salles vencem as provas da Porsche, Petra e Race Cup no Autódromos de Goiânia. O campeonato continua emboado. A passagem da Porsche XP Private Cup por Goiânia embaralhou mais ainda os campeonatos, tanto na carreira Cup quanto na GT3. Na categoria de motor 4.0, Miguel Paludo chegou à penúltima etapa como líder e sai em terceiro nos pontos. No último sábado, a liderança passou para a Werner Negebauer, mas no domingo, Marcel Miller saiu da pista sorrindo, com um segundo lugar e o colocou no topo da classificação. A vitória ficou com a atual vice-campeão, Enzo Elias, dominando a prova de ponta a ponta depois de largada a pole. Pela GT3 Cup, Lucas Salles repetiu o triunfo da véspera e alcançou o Nelson Monteiro no alto da tabela de pontos. Vale lembrar que o regulamento da Porsche XP Private Cup determina os descartes dos dois piores resultados de cada competidor, depois da última bandeirada do ano, para apurar a classificação final do campeonato. Dessa forma, são múltiplas as combinações de resultados para desfecho dos títulos no evento suporte do GP São Paulo de Fórmula 1 em Interlagos, tanto nas classes gerais quanto nos subcampeonatos. Na carreira esporte, Renan Pizzi repetiu o triunfo da véspera. Na trofe, a vitória ficou com Nelson Marcondes, a sua primeira na temporada. Pizzi lidera o campeonato da esporte, perseguido por Cristiano Piquet. Na trofe, Eduardo Minocci permanece em primeiro. A vitória na GT3 Sport ficou para Marcos Pérez. Com o quinto lugar no geral, Ricardo Fontanari fez P3 e permanece na liderança da divisão, à frente de Caio Castro. Já pela GT3 Trofe, Bruno Campos repetiu o triunfo da véspera e reduziu a margem de Edu Guedes no topo da tabela de pontuação. Mais que isso, seu sexto lugar no geral foi o melhor resultado do ano de um piloto da categoria Trofe, na Porsche XP Private Cup, considerando as classes carreira e GT3. O desfecho do campeonato de sprint será conhecido nos dias 13 e 14 de novembro, dentro do evento de Fórmula 1 no Brasil. Antes, porém, os carros de competição mais produzidos no planeta aceleram novamente em Goiânia. Hoje acontece a segunda etapa do Endurance Series, com corrida de 300 quilômetros, na qual os competidores regulares do grid compartilham suas máquinas com pilotos convidados de outras categorias nacionais e internacionais. É isso aí, o programa Vai ao Motor fica por aqui, mas não se esqueça que temos um encontro marcado na próxima semana, no mesmo horário. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho